Oiê, meu povo! Pra quem não me conhece, prazer. Paula Priscila, sou professora de manicure e hoje vou mostrar a transformação dessa unha, gente, que está em estado de calamidade pública. Mas, por favor, gente, antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. E esse vídeo vai ficar pra história, porque não tem nada igual aqui no YouTube e eu vou provar pra vocês. Gente, é o seguinte, antes de iniciar o vídeo, eu queria mostrar pra vocês, né, como foi que eu cheguei até a cliente, pra vocês verem a situação, como é lá a estrada. Olha aqui, ó, que a gente passa pra ir atrás das clientes. Tá que bosta, míseri. Menina, aqui a pessoa tem que ter um cuidado, hum? Caiu, escorregou, é fatal, lei. Você vai logo pros unicórnios fecales. Ó, pra quê? Que bosta de cavalo. Gente, essa daqui é a minha rotina, né, de trabalho. Quando eu vou fazer, eu trabalho nas casas das minhas amigas, né, das minhas clientes. Aí algumas pessoas dizem bem assim, ai, a Paula só pega pé podre, pé que tem todo preto. Por que será? Gente, olha só a situação do lugar, né, que algumas pessoas que eu faço as unhas vivem. Não tem sinonimento básico, não tem muitas coisas, né, gente, tem situação precária. Mas olha só, gente, que estado de calamidade. Capaz de pegar um tétano, uma doença triste, um hemorróide, HIV nessa lama. É tudo que não presta, gente. Então eu acho que no mínimo eu mereço um joinha. Que vocês contribuem aqui dando um joinha. Se inscrevendo no canal, meu povo. E ativa o sininho também, né, minha gente. Pela misericórdia, me dá uma moral aí, meu povo. Por favor, compartilha esse vídeo. Gente, é o seguinte. Olha só como está a unha dessa ser humana. Nessa unha daí. Olha pra aqui, ó. Parece mais um leque. A unha sobe pra cima, né? Se subir, cara, que é pra cima. As unhas estão todas na carne da ser humana. Realmente estão todas encravadas, né? E vou mostrar pra vocês, gente, essa cutilagem. Olha só pra esse negócio preto. Sabe o que é esse negócio preto? Vocês vão se surpreender. Se vocês não são acostumadas a assistir cenas fortes, chocantes. Por favor, gente, sai agora desse vídeo. Que esse vídeo é chocantíssimo. Mas antes de tudo, esquece de se inscrever no meu canal. Ativa as notificações. E compartilha esse vídeo com todo mundo, que é muito importante. Tá batendo joinha, batendo joinha. Que não vai cair o dedo de ninguém. E eu gostaria de saber qual tipo de conteúdo que vocês gostam. Deixa aqui os seus comentários, por favor. E diga. Porque a próxima vez que eu vim, Eu quero vim com os conteúdos que vocês querem que eu coise. E me diga uma coisa, gente. Vocês gostam de vídeo narrado mais? Ou vídeo, como é que se diz? Com meus comentários. Eu quero ver qual o número de pessoas que gostam mais de meus comentários. Ou com fundo narrado de música. Diga aqui, diga aqui agora que eu quero saber. Eu quero fazer essa pesquisa pra ver se vocês gostam mais da minha voz. Ou com fundo musical. Gente, é isso. Me segue no Instagram. Meu nome tá Paula Pri Oficial, tá bom? Gente, é o seguinte. Esse primeiro... Gente, depois de amolecer a cutícula desse ser humano, né? A gente vai fazer o que agora? A gente vai fazer uma salvação na vida dele, né? Porque é o que ele mais almeja nesse momento. A gente vai fazer agora aqui com a espátula. Levantar a cutícula desse ser humano, tá bom, pessoal? Pra ficar fácil da gente tirar as imundícias desse dedo. E já tá saindo várias imundícias. Isso daí, gente. É uma pele morta. E é um fedor tão triste. Minha gente, ainda bem que eu gostava de máscara. De graças a Deus. Gente, olha só. Esse daqui já tava entrando na carne, essa unha. Vamos lá cortar essa unha. Pra não assassinar, né? A mulher desse homem. Porque é um homem. Não sei se vocês sabem. Mas é um homem que eu tô fazendo com o pé, minha gente. E bora fazer o quê? Bora cortar essa unha pra ele não assassinar, né? A mulher dele com essa unha. Porque se tiver briga aí, esse homem dá um chute na mulher. Com esse negócio daí, minha gente, é problema. É tudo que não presta. Então, bora fazer a transformação na vida desse ser humano. E na vida da mulher dele também, né? Minha filha. Porque transformando o pé do homem. Tá transformando o homem. Tá se transformando também. A alegria da mulher. Você não sabe, minha gente. A alegria que a mulher estava quando eu cheguei. Ela disse, meu Deus, você vai fazer a unha do meu marido. Que coisa boa. Que Deus te abençoe. Você é muito maravilhosa. Menina, eu nunca fui tão elogiada na minha vida. Menina, a mulher queria tanto. A mulher queria mais transformar a unha do marido do que ele mesmo. A unha dele, menina. Eu nunca vi nada daquilo igual, minha gente. Eu nunca vi nada daquilo igual. E eu fui lá e fui fazer essa transformação na vida dessa mulher também. Do ser humano do marido dela. Porque a gente tá lá pra dar alívio, né, minha gente? Então, é isso. Bora lá. Depois que a gente cortou aquela unha, vocês viram, minha gente. A lápada unha que tava, minha gente. Eu não sei pra onde aquele homem ia com aquela unha. Diz ele que aquela unha tava arranhando o tênis dele todinho. Também, minha filha. Eu tenho pra mim que rasgou o tênis. Ai, papai. Mas é verdade, minha gente. Eu acho que não arranhou. O tênis dele rasgou. Você viu a unha dele parecia uma navalha. Ainda bem, minha gente. Que eu estava com uma luva preta. Porque, se não, eu fiquei com medo. O que seria de mim sem essa luva preta? Se esse homem me arranhasse com aquela unha dele. Zuliv, papai. Gente, é o seguinte. Lembrando pra vocês que o meu vídeo é de humor. Vídeo de resenha. Vídeo de lava-fério. De tudo que não presta. Vocês só verem aqui no meu canal no YouTube. Vou dar até um zoomzinho aqui. Pra vocês verem mais de perto as bagaceiras saindo das unhas das pessoas. Porque tem gente que gosta de ver essa cebozeira. Tem gente que ama ver imudice. E quando eu mostro pra vocês essas imudices dos pés dos clientes. Vocês amam, 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 amam. Então, deixa aqui seus comentários. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Compartilha esse vídeo com todo mundo. Pra outras pessoas também assistirem essa imudice. É bom assistir comendo sopa. Minha gente, é o seguinte, minha gente. Eu vou aqui limpando as laterais. Porque tá muito áspero. Tá muito áspero, Sam. Vocês não tem noção. Se eu tivesse com a luva normal. Sem ser uma luva preta. Eu não sabia o que seria de mim. Provavelmente tinha rasgado minha luva. Provavelmente tinha rasgado essa luva. E eu observei, né. Que é notório, né. Vou falar até bonito agora. É notório. É notório observar, minha gente. Que na lateral do dedo do ser humano. Está preto. O que será que é esse negócio preto? É um fungo alojado na unha dele. Que ele falou que desde quando ele era menino moço. Menino virgem. Ele tinha esse fungo na unha dele preto. Eu digo, moço, se eu nunca tentou tirar alguma coisa. Ele disse, não. Porque a última vez que eu tentei tirar o negócio de dentro. Tem uma massa preta adentro. Que era um fedor horrível. Menino, eu fiquei com medo desse filme de terror. O homem começou a contar filme de terror da própria unha dele. Minha gente. Eu disse, misericórdia. Quando eu vou cortar esse negócio daí. Eu tenho medo de sair um mutante. Naquela vez. Vocês viram o que sai daqui de dentro, né. Das unhas das minhas clientes. É fezes. É o que mais? Fezes. Já saiu fezes de cachorro. Já saiu carrapato. Bicho. Pulga. Tudo que não presta, minha gente. Fiquei com medo quando o homem me falou. Contando essas histórias. Já começou botando medo em mim. Ele já andou, ó. É muitos anos atrás. Eu fiz essa unha daqui, né. Eu, como é que se diz? Fui tentar limpar ela. E tinha um negócio preto. Era uma massa muito fedorenta. Sabe? Ensensou tudo. É uma massa tão pôdre. Que o meu nariz, ele ficou, como é que se diz? Eu fiquei com aquele negócio no nariz. Que o nariz ficou escorrendo direto. Eu digo, visualize. Já botei, já botei. Já reforcei a máscara. Já botei a máscara por cima. Se o próprio dono do pé já tá dizendo isso, hein. Quem sou eu pra dizer o contrário? Visualize, papai. Gente, é labafero. Bora tentar desencravar a vida desse ser humano aqui da unha na lateral. Que ele disse que dói muito. E ele disse que nenhuma manicure, ninguém. Ousou na vida dele mexer no dedo dele. Porque ninguém queria mexer nesse dedo dele, minha gente. Mas eu fui lá futucar no dedo dele. Porque eu sou dessa. Paulo em ação. Gente, bora ver o que tem dentro dessa unha. Eu particularmente fiquei abismada. Quando eu vi o que eu tirei de dentro dessa unha. Porque ficou pra história. Eu tô parecendo mais o Gugu Liberato. Que começa a fazer... Como é que diz? Aquele suspense antes de mostrar as coisas. É pra segurar a audiência, papai. Hoje eu tô brincando, viu. Vamos lá cortar. O que será que vai sair dessa unha? O que será que vai mostrar essa coisa preta? Vocês estão preparados? Gente, se tiver criança na sala, por favor. Tirem as crianças da sala. Porque as cenas são chocantes. As cenas são inéditas. Olha só. O fungo, ele veio comendo até aqui em cima. Já bate na raiz, ser humano. Não sei nem como ainda não bateu. Na raiz dele, né. Foi realmente um milagre. Um milagre mesmo. Cheguei a tempo da bactéria não entrar na raiz desse dedo dele. Eu vou cortar e provavelmente esse alicate vai ir pro lixo. Viu, minha gente? Provavelmente. Tudo indica que esse alicate vai ir pro lixo. Minha gente, eu tô brincando. Você sabe que eu gosto de brincar de ir lábar férias. De tirar onda com os meus clientes. Que a gente somos amigos, viu, minha gente? Somos amigos. A gente é brincadeira, minha gente. Por favor, não leve na esportiva. Bora. Olha. Ai, o que é aquilo, minha gente? Do meu susto. Ai, eu não acredito. Eu tava vendo aqui. Vocês viram. Ai, minha gente, o que é isso? O que é isso? Olha, eu tô com medo de abrir essa unha, minha gente. E agora? Fiquei com medo. Fiquei com medo. Vocês estão com medo também? Eu tô com medo de atirar as crianças da sala. Pronto, eu fui. Vi, vi. Olha, minha gente, esse negócio preto. Menina, minha boca já encheu de água. Chega, meu pai. Chega. Minha boca encheu de água quando vejo essas imudices. Olha, menina. Bora cortar logo isso. Gente, suas bocas enchem de água também. Fica assim, babando quando vocês verem essas coisas imudices. Deixa aqui nos seus comentários. O Paulo ficou babando. Curte bem muito, curte bem muito se você ficar babando também quando vê isso. Se você não fica com a boca cheia de água, não tem problema comentando. Ô, minha gente, esse negócio preto. Era um fedor tão triste, esse negócio preto. Minha gente, pior do que massa de espinha no rosto de cravo. Ueca. Minha gente, que cebozeira. É como eu digo, gente. Vida de manicure não é fácil. Não é fácil, minha gente. Mas a gente estamos aqui pra dar alívio ao ser humano. Não há nada mais satisfatório do que dar satisfação ao ser humano. Olha o buraco que ficou. Tava oco, gente. O nicofose ali, ó. É muito grudinho, não. Como é que é negócio daquelas imudices que tem ali? Fungo, minha gente. Ficou oco? O fungo com o meu, hein? Dele todinho por baixo ficou oco? O homem nem sentiu quando eu tava tirando essas coisas daqui, ó. Eu tô tirando esse negócio dele. Eu disse, moço, tá se tendo alguma dor? Algum desconforto? Ele, não, moço. Eu não sinto o meu dedo faz anos. Eu digo, misericórdia, Zulai. Minha gente, não é brincadeira, não. Então, bora lá, né? Tirar assim pra dar livre ao ser humano essas bagaceiras daí. Gente, lembrando pra vocês do meu curso de manicure, tá bom, pessoal? Vocês que estão iniciando, que querem aprender a fazer unha agora. Aprender do zero. Não sabe nem pegar no alicate. Ou que você sabe pegar no alicate, né? Mas querem aprender técnicas de cutilagem diferentes. Estamos aqui com o curso, tá bom, pessoal? O link tá aqui na descrição do vídeo. Porque quem aprende não depende. Então, se você tá cansada de depender financeiramente do seu marido, Do seu pai, da sua mãe. Essa é a sua oportunidade de adquirir a sua independência financeira. O meu curso da plataforma da Hotmart é o único que ensina Cinco técnicas diferentes de cutilagem, tá bom, pessoal? Pra cada tipo de unha diferente, a gente vai fazer A técnica de cutilagem diferente. Porque muitas pessoas não entendem. Porque algumas unhas você faz e tira bife, E outras você não tira bife. Gente, às vezes é o formato do dedo da cliente. E vocês têm que aprender, tá bom, pessoal? A fazer de acordo, a cutilagem de acordo com o formato do dedo da cliente. E lá nesse curso, vocês vão aprender todas essas técnicas. Esse curso, gente, ele é muito top. Porque vocês vão aprender a fazer cutilagem. Não deixar unha picotada. Porque quem inicia, geralmente, deixa unha picotada. Não sabe. E eu já fiz vários cursos. E nenhum curso que eu fiz ensinou a não deixar unha picotada. Ou corrigir esses erros que as iniciantes fazem. Tá bom, pessoal? Então, eu ensinei isso daqui também pro curso pra vocês. Então, se você tá, como é que se diz? Se você tá cansado de depender financeiramente do seu pai, da sua mãe, do seu marido. Essa é a sua oportunidade de adquirir sua independência financeira. Porque quem aprende, não depende. E se você tem uma neta, um sobrinho, uma filha. E não quer nada com a vida. Não quer estudar. Fica em casa sem fazer nada. É a filha neném, né? Aquela criança neném. Criança não, né? Aquele povo velho já. 18 anos, 20, 30 anos que não faz nada. Só fica em casa, né? Acomodado. Que os pais já ficam horrorizados de ódio. Que não saem nem da casa pra trabalhar mais, né? É o famoso filho neném. Nem estuda, nem trabalha. Compre o curso pra ele, minha gente. Dá o curso pra criança. Dá o curso, né? Pra essas pessoas de presente. Vê se, homem, tu não quer nada com a vida. Faz esse curso aí. Pra tu arrumar minha unha, pelo menos. Arrumar a unha e arrumar uns trocados aí. Porque quem aprende, não depende, né? Minha gente, dá aí um curso pra eles com certificado na mão. Aproveita que o valor tá bem acessível. Tá bom, pessoal? Gente, lembrando pra vocês que dia 27 agora de outubro de 2021. Esse mês agora de outubro. Estaremos disponibilizando pra vocês um evento maravilhoso. Incrível, gente. Então, gostaria muito que vocês participassem, né? Desse evento. Todo mundo sabe aqui que eu viajei pra Dubai. Passei um mês em Dubai. Depois eu voltei de novo pra Dubai. Passei mais outro mês, né? Que eu fui lá fazer um curso de técnicas árabes. De transformação de técnicas árabes de unhas. E essa técnica eu trouxe aqui pro Brasil. Sou a primeira a trazer essa técnica pro Brasil. Eu gostaria muito que vocês participassem desse evento que vai acontecer agora, dia 27. Então, deixa aí na sua agenda. Se inscreve agora. Porque só quem vai ter acesso a esse evento é quem se inscrever aqui embaixo na descrição. Tá bom, pessoal? É isso. Vocês gostaram desse vídeo? Olha só como ficou linda essa transformação. Olha o antes e o depois. Mereço ou não mereço um joinha, minha gente? Também me segue no meu outro canal. O meu nome tá no meu outro canal. A descrição do meu outro canal. O link tá aqui na descrição do vídeo, né? Onde eu mostro o meu dia a dia. Se vocês gostam de vídeo como esse também, comenta aqui. Porque eu tô lendo sempre os comentários de vocês. As primeiras 100 pessoas que comentarem, vou estar respondendo a todo mundo. Tá bom? Esse é o trabalho das minhas alunas de curso online, né? De algumas das minhas alunas de curso online, que já passaram por mim. Mais de 12 mil alunas formadas. Com certificado na mão. Diretamente preparadas pro mercado de trabalho. Porque não há nada melhor do que você adquirir sua independência financeira. E eu vou mostrar pra vocês no meu curso como você pode adquirir sua independência financeira fazendo unha. É possível sim, gente. Chegar onde eu cheguei. Se eu cheguei, qualquer pessoa pode chegar onde eu cheguei. É isso que eu digo. Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista de vocês, tá bom? E valorize sempre a sua profissão. Independente se você é advogado ou se você é manicure, sabe? Todas profissões são dignas. Então valorize. Se você valorizar a sua profissão, você vai chegar onde você quiser chegar. Beijo, meu povo. Obrigada pela atenção.